Ai! Ai, nossa, tô gripado, mano. Nossa, velho. Alô? Alô? Esse é a live, já. Pera aí, mano. Nossa, mano, sabia que no mesmo momento que eu fosse falar Enfim, bora Granny O que chamou o Neko aí, velho? Pelo amor de Deus Sei lá, quase Ah, o Neko já tá aí Caraca, vocês entraram rápido, hein, mano Oh, deixa eu ver quantos minutos Um minuto de live já Quase o que Não sei, mano Ah, velho, vamos no hard? Vamos no normal, vamos no normal Tira essa merda dessa música Bota no low É... Eu não vou no dark, né, porque Questões... Ah, fui o primeiro... Quase fui o primeiro a escrever Ah, sim, entendi Ai, ai Olha lá, mano, vocês chegaram tão rápido que nem a... Tá dizendo que... Tá dizendo que tem um ainda Ai, ai Oh, agora que eu zerei FNAF 3 O Marcelo meteu o pé mesmo, viu, mano Moral O cara falou Ah, moleque já zerou o... O bagulho que eu tanto pedi pra ele zerar Agora eu vou, né Sai vazado Agora, sabe o Poli? Ai, sei, mano Eu tenho ele Só pra ficar zoando mesmo Aqui, ó Eu tenho ele, mano Aqui Olha, ó Tenho ele Muito engraçado ficar zoando, velho Eu fiz o milho BR666 nele Você jura, mano? Aí, milho Onde o Papai Noel tira férias? Não sei, mano Pergunta pra ele, velho Eu não sei Eu juro que eu não sei Peguei a espingarda aqui Calma Oh, hotel Ah, mano Não acredito que você meteu essa, velho Por que eu tô rindo disso, mano? No inverno? Oh, dá pra vir por aqui Tá, calma Calma, vai, calma Vai, calma Vai, calma, não Calma, né Porra Ai, caraca Que susto, mano Nossa, mano Calma Por que já Ano novo, velho? Ainda é 31 de dezembro, mano É porque lá Deve ser os dias Ai, caralho Ai, caralho Calma Calma, tiazinha A tiazinha, mano Relaxa Tiazinha Mas eu desinstalei o Poliá E acho que vou instalar de novo Beleza, mano Pega a noite Tiazinha Você não viu ninguém, não, tia Não vem com essa, não Você não viu nem minha sombra, mano Ai, tiazinha Não viu nada, não Ah, o negócio de lá de... Tá, vamos lá Uou, a SPC é o controle terremoto Tá aqui Terremoto? Não, até o controle remoto Calma, gente Quero fazer xixi, mano Ai, caramba, velho Peraí, velho O que que tem aqui? O que que é isso? Eu nunca vi isso antes na minha vida É a chave de do que, mano Não sei o que que é Tá fechada a porta, tá Relaxa Cuidado com o quadro Esse quadro cai aí Eu me ferro Ai, gente Preciso fazer xixi, mano Nossa, velho Vocês esperam eu ir lá no banheiro, mano Peraí Peraí, peraí Dá cinco segundos, tá, gente Já, já volto, mano Vou nem pausar a live Porque... Enfim, vamos lá Peraí, dá cinco segundos Peraí Peraí E aí 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 E aí